observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento número 164, de 2019, deputado professor Wendel Mesquita, requer que seja formulado o voto de congratulações com a High School pelos 45 anos de sua fundação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, registrando aqui um voto contrário da deputada Laura Serrano. aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos do deputado Dalmo Ribeiro da Silva, requerimento 34, de 2019, excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico, deputado que subscreve, vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a instalação do parque tecnológico aberto no Vale da Eletrônica, no município de Santa Rita do Sapucaí. Em votação, requerimento do deputado Dalmo. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão 35, de 2019, excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater os decretos 47.393 e 47.394, ambos de 26 de março de 2018, que normatizam a concessão de estímulos ao investimento em Minas Gerais, por meio de regimes especiais de tributação e dos protocolos de intenções. Deputado Dalmo Ribeiro, os deputados e a deputada que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão 37, de 2019, excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico, deputado que subscreve, vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater o desempenho da economia do setor turístico que permitiu ao distrito de Monte Verde alcançar o topo do ranking nacional do turismo em 2018, segundo classificação do Ministério do Turismo. Deputado Dalmo Ribeiro, os deputados e a deputada que a aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da comissão 39, de 2019, excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico, deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater o projeto do governo do Estado relativo à planta de grafeno, material leve, resistente, flexível, de inúmeras aplicações para as indústrias do futuro, seja na área de tecnologia ou na cadeia mineral. Sala de comissões, 3 de fevereiro de 2019, deputado Dalmo Ribeiro, os deputados e a deputada que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência de convidados para debater estratégias para superação da grave crise econômica que assola o Estado, bem como propor a adoção de medidas apresentadas pela Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG, que possibilitarão a retomada do desenvolvimento econômico e equilíbrio fiscal do Estado. Sala de comissões, 3 de fevereiro de 2019, deputado Dalmo Ribeiro. Os deputados e a deputada que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão 63 de 2019, excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a restatização do desenvolvimento do artesanal, que o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram, registrando aqui o voto contrário da deputada Laura Serrano, aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater o desenvolvimento do artesanato mineiro e o impacto da reforma administrativa nesse setor. Deputado doutor Jean Freire, os deputados e a deputada que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento número 97 de 2019. Como é para aprovação, deputados e a nossa deputada, nós vamos para a agilidade dos trabalhos, lermos só o número, o nome da pessoa que está recebendo o voto de congratulação e o nome do nosso deputado que está fazendo o indicativo. Acho ótima a sugestão. Pode ser? Ótimo, concordo. Nome, função... Nome da comissão, função e nome do deputado. Quem é que está sendo cumprimentado? Sim. Podemos fazer dessa forma? Ótimo. Votamos em Globo. Requerimento de comissão 97 de 2019. Voto de congratulações para o senhor Pedro Gomes da Silva, do deputado Fábio Avelar. Eu requeria o voto em Globo. São todos requerimentos de congratulações. Ah, ok. Fala quem é o congratulado e quem está propondo. Ok. Depois vota em Globo. Comissão 98 de 2019. Ronaldo Andrade Lacerda. Deputado Fábio Avelar. Comissão 109 de 2019. Jarbas Pinto Martins. Deputado Fábio Avelar. Comissão 110 de 2019. Júnior Serra da Silva. Deputado Fábio Avelar. Comissão 111 de 2019. Pedro Gomes da Silva. Deputado Fábio Avelar. Comissão 112 de 2019. Ronaldo Andrade Lacerda. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 113 de 2019. Paulo Jonas Andacélio. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 114 de 2019. Cristiano Rezende Moreira. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 115 de 2019. Rodolfo Rodrigues Lazário Amaral. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 116 de 2019. Lamon de Azevedo Amaral. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 117 de 2019. Anísio Lacerda Oliveira. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 118 de 2019. João Sebastião Neto. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 119 de 2019. Carlos André Rabelo. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 120 de 2019. Bruno Duarte Lacerda. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 121 de 2019. Guilherme Azevedo Pereira. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 122 de 2019. Anderson Antônio Filiais. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 123 de 2019. Daniel Persília dos Santos. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 124 de 2019. Edivaldo Aparecido Gonçalves da Azeveda. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 125 de 2019. Márcio Heleno de Mesquita. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 126 de 2019. André Santos Costa. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 127 de 2019. Igor Henrique Amaral Vasconcelos. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 128 de 2019. Ricardo Andrade de Lacerda. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 129 de 2019. Helena Glória Esteves. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 130 de 2019. Helena Maria de Souza. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 131 de 2019. Antônio de Deus Soares. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 132 de 2019. Amaury Gaipo da Silva. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 133 de 2019. Pedro Vitor de Macedo Gomes. Deputado Fábio Avelar. Requerimento 134 de 2019. Júnior César Silva. Deputado Fábio Avelar. Requerimento 135 de 2019. Lucimar Aparecida da Silva. Deputado Fábio Avelar. Requerimento 136 de 2019. Rodrigo Amaral Martins. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 137 de 2019. Pedro Gomes da Silva. Deputado Fábio Avelar. Requerimento de comissão. 138 de 2019. Edivaldo Pinto da Fonseca. Deputado Fábio Avelar. Em votação, os requerimentos. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, registrando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Aprovados os requerimentos. Requerimento de comissão. 155 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. A deputada que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada a visita à Câmara Municipal de Felislândia, no município de Felislândia, para acompanhar a apresentação sobre a atual situação da psicultura da região e o papel do poder público no seu desenvolvimento. Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2019. Deputada Ana Paula Siqueira. É uma comissão, ou uma representante? É uma visita ao município de Felislândia, à comissão da Câmara Municipal daquele município. A maestria sugere que a nossa comissão envie um... Que os membros da comissão façam uma visita à comissão da Câmara Municipal de Felislândia. Comissão que me parece que visa o fortalecimento da psicultura da região e da cidade. da deputada Ana Paula Siqueira. Esclarecido? É porque eu ri aqui, por outra razão. Eu sou praticamente conterrâneo de Felislândia. Eu sou de Corvila. Felislândia é no distrito do Bagre, lá de Corvila. Eu conheço bem, lá é uma escultura importante, lá na região do Cerrado, exemplar. Não estou discutindo o requerimento, porque não se discute aqui o requerimento, mas é porque eu achei curioso a coincidência. Eu estou presenciando aqui. Então, fico feliz de votar favorável. Em votação, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, registrando o voto contrário da deputada Laura Serrano, aprovado o requerimento da deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, conforme o artigo 100, parágrafo 6º do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública no município de Coronel Fabriciano, para discutir a instalação do Centro Portuário de São Mateus, suas repercussões no Leste Mineiro e a construção de uma unidade de transbordo e armanezamento de cargas no Vale do Aço. O deputado Celinho Sintro Acel. O que é essa unidade? É um porto seco. É uma unidade de transbordo e armanezamento de cargas no Vale do Aço. Ok. Preciso. Deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apreciação. Requerimento da Comissão nº 462, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, do parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a política pública e estadual de apoio aos arranjos produtivos locais, as APLs, e sua contribuição para o desenvolvimento econômico do Estado. Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2019. Deputado Tiago Cota, deputado Gleicon Franco. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater políticas públicas para o desenvolvimento dos municípios mineradores, estratégias para a sua diversificação produtiva, bem como de compensação pelos danos causados às localidades impactadas pela atividade minerária. Sala de Comissões, 27 de fevereiro de 2019, deputado Tiago Cota e deputado Gleicon Franco. Requerimento da Comissão nº 465, 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, do Regimento Interno, seja realizada visita à Secretaria de Estado de Turismo no município de Belo Horizonte para discutir o planejamento da pasta e o desenvolvimento do turismo em Minas Gerais nos próximos anos. Sala de Comissões, 27 de fevereiro de 2019, deputado Tiago Cota, deputado Gleicon Franco. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, no Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater a política estadual de atração e retenção de empresas frente a benefícios fiscais oferecidos pelo Rio de Janeiro, a chamada Guerra Fiscal e seus impactos sobre a região da Zona da Mata Mineira. Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2019, deputado Tiago Cota, deputado Gleicon Franco. Requerimento da Comissão 483, 2019, Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater a implantação dos trens turísticos e sua importância para a economia do Estado. Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2019, deputado Tiago Cota. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, do inciso V, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater sobre os incentivos fiscais dados às montadoras de automóveis, caminhões e máquinas em nosso Estado. Sala das Comissões, 12 de março de 2019, deputado Tiago Cota. Deixo a palavra em aberto para que nossos colegas possam fazer uso se tiverem interesse. Gostaria, presidente. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Nós tivemos uma sessão que repleta de requerimentos, muitos deles, para a realização de audiência pública. A audiência pública, sabidamente, ocupa um tempo expressivo, convites, etc. Não sei qual que é a prática aqui, a chamada prática parlamentar aqui da Assembleia, mas não sei se caberia depois ver um pouco de como realizar essas audiências públicas, presidente. Claro que é uma tarefa sua, da sua assessoria. Não sei se os autores, também depois de aprovado, aceitaria algum tipo de composição, de temática, de audiências. Alguns gostariam de uma específica sobre aquele determinado tema. Mas o número de audiências públicas já aprovadas, provavelmente, já preenchem quase que a pauta de um trimestre, de um semestre. Não sei. Não sei qual o número de audiências públicas já aprovado e quantas audiências públicas são realizadas por semana. Por semana. Não sei se... É uma coisa que eu até gostaria de que a gente fizesse um debate sobre isso, porque cada um em si é importante. Volto à questão lá de... Nossa Senhora da Piedade, do Bagri, da Islândia, da nossa cidade, de Padre Félix Rocha, aquele ícone do trabalho sacerdotal praticado na região, do trabalho de psicultura, da nobre deputada que propôs a Ana Paula. Mas, veja bem, eu creio que uma visita da comissão inteira a uma localidade foi só essa. Mas, se outras visitas também aprovarmos, seria uma agenda, mas valia a pena uma verificação sobre... Enfim, fazer um ajuste aí de... Por exemplo, eu não sei, nós já aprovamos o convidar o secretário de desenvolvimento? aprovamos a visita. É que eu não me lembrava. Já está marcado, dia 19. Então, ou seja, teria que ajustar essa questão, porque... Meu presidente, depois eu até gostaria de receber, depois pedir a... queria até apresentar para vocês... Débora, cadê você? Está estreando hoje. Débora Dersi, está aqui no famoso escritório lá da... Nossa querida Dersi. Meu presidente, é isso que eu queria colocar, uma questão mais operacional. Para aprovar aqui é fácil, cada um analisado em si, é importante. Vamos aprovar todos, e mais quantos aparecerem não há nenhum assunto desimportante. Não há deputado estadual nenhum que ia apresentar um assunto banal, de jeito nenhum. Se ele é importante, é porque o deputado apresentou, por suposição, e seguramente, ele é importante. Se é importante, vamos aprovar. Agora, só que é infactível essa quantidade de requerimentos. eu mesmo nunca apresentei nenhum, estou um pouco ainda colocando o pé no terreno. Mas é claro que eu tenho uma série de ideias, de questões para ser debatidas, e cada um de nós aqui também temos isso. Então, teria que colocar essa questão para apreciação de V. Ex. junto com a sua assessoria. Amigo deputado Virgílio, palavras importantes e oportunas, concordo inteiramente, acredito que nós também teremos uma reunião dos presidentes de comissões com o presidente da casa para discutirmos a questão dos custos dessas visitas e dessas audiências. Eu lembro bem que, na gestão passada, cada comissão se limitou ao direito de duas audiências fora da casa, por questões de custo mesmo. E acho que nós devemos ter uma regra também nesses próximos dois anos que deve ser delimitada pelo presidente da casa nos próximos dias, na reunião dos presidentes de comissões. E o mais importante também é a logística que nós trataremos daqui para frente da comissão será definida em conjunto com todos os membros efetivos dessa comissão. E eu acredito, pelo pouco que vejo na casa nesses últimos anos, é que também nós temos, uma vez aprovada, a condição de dialogar com cada parlamentar que fez o seu pleito para que nós transformemos, como você bem salientou, uma visita em Felizlândia em uma outra oportunidade de debater essa questão, talvez até na própria Assembleia de Minas, não tendo que ser feito esse deslocamento. Hoje nós temos outras condições de tecnologia de trazermos as demandas para casa sem o custo operacional de estarmos presencialmente em cada município que é pleiteado aqui pelos seus deputados. Mais alguma palavra? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. para a próxima reunião. Vamos lá.